Vamos começar trazendo informações a respeito, trouxemos as informações hoje ao vivo aqui no Alterosa Alerta 1ª edição, as primeiras informações a respeito da assinatura do contrato da Prefeitura, não é? Com a Secretaria de Aviação Civil para a compra de equipamentos para o aeroporto Brigadeiro Cabral. Vocês sabem, desde o ano passado, há quase um ano, foi assinado aí o convênio entre Prefeitura e a Infraero, que agora é responsável pela gestão, pela administração do aeroporto, e aquela novela toda, porque precisaram de algumas adequações, enfim, compra de equipamentos, e agora com a assinatura desse contrato, será que vai? Será que vai decolar? Será que os voos comerciais vão retornar? A reportagem na tela da Denise Guerra e do Reginaldo Dias, vai. O convênio garante recursos para a compra de equipamentos e melhorias no pátio de manobras do aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis. De acordo com o deputado federal, Domingo Sávio, foram liberados 6 milhões de reais. São decisivos para modernizar o nosso aeroporto e nos dar mais competitividade. Um aeroporto moderno, com equipamentos de segurança que permite voo noturno, voo em tempos mais adversos, em momentos de chuva, de ventos fortes, ele precisa de equipamentos de navegação aérea, equipamentos modernos. Além disso, é necessário alguns investimentos na própria estrutura do pátio do aeroporto, sinalização, e nós conseguimos o dinheiro para tudo isso. O governo federal vai bancar 100% da obra. Os voos no aeroporto Brigadeiro Cabral estão suspensos desde março de 2018, depois de problemas administrativos e falta de equipamentos de segurança. Em junho do ano passado, a Infraero assumiu a gerência do terminal, que antes era administrado pela Sossicam. Agora, com a liberação do dinheiro pelo governo federal, a prefeitura já vai começar a licitação para a compra dos equipamentos. Vamos fazer as licitações para o mais breve possível. Quer dizer, são 30 meses, mas pode ser terminado antes. E se Deus quiser, o aeroporto será completo antes do prazo determinado. Ainda não há previsão para a retomada dos voos comerciais no aeroporto Brigadeiro Cabral. Assim que o local for liberado, a previsão é que saiam voos para algumas cidades de Minas Gerais e também outros locais, como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Porto Seguro, na Bahia. Ainda segundo o prefeito, o aeroporto também vai receber um museu. A casa lá, onde era a sede do aeroporto, fosse determinada uma parte dela para que nós possamos, então, fazer o museu do Brigadeiro Cabral. Devemos a ele o aeroporto de Vinópolis. Como de Vinópolis, ele como tenente coronel da aeronáutica, ele fez esse aeroporto que, na época, era o maior aeroporto do Brasil, do interior do Brasil. Bom, é isso. Vamos agora aguardar a liberação dessa compra, finalizar toda a compra dos equipamentos. Fato é, o aeroporto precisa estar pronto para o retorno dos voos. Porque, assim, não tiver o equipamento necessário, estrutura adequada para o funcionamento, de fato, desse aeroporto, porque até então, se tivesse, não tinha acontecido o que aconteceu, né? Começou, parou, aí suspendeu, não voltou mais, mas é preciso ter uma estrutura adequada para atender a população, não é? E atender também as exigências da Infraero, não é? Da ANAC, enfim, para tudo. E, principalmente, para que as empresas e companhias possam estar aptas a operar na cidade. É claro que agora o questionamento que fica é saber se, de fato, mesmo, as linhas aéreas azul ainda tem o interesse, não é, de operar, usando, né, saindo aqui, vou saindo de Divinópolis, no aeroporto Brigadeiro Cabral. A gente sabe que as companhias aéreas estão sofrendo, e muito, diante da acentuação da pandemia. Por hora, se fala pouco em turismo, porque não pode ter aglomeração, não pode ter nada, né, em lugar nenhum. Então, é muito discutido também o turismo, porque a aviação depende muito. Além dos negócios, né, de viagens de negócios, a aviação depende também muito do turismo, principalmente nesse país. Então, é o que vai ter que ser discutido daqui para frente, se ainda tem o interesse por parte da companhia aérea. Existem outras também, mas o importante é que o aeroporto precisa estar pronto e adequado para atender a partir do momento que alguma companhia estiver disposta a operar aqui. Claro, é importante para a região, né, nós temos a Divinópolis, a cidade de Polo, da região centro-oeste, e tem que estar bem estruturada.